Eu não sei como é a hora. Essa é uma foto recente e essa é uma foto de 20 anos atrás. Aí é feito com segurança. Era uma pessoa que participava então na casa de Petrópolis? É, o mesmo em volta, olha só aqui. A senhora confirma que essa pessoa esteve na casa de Petrópolis? É, sempre mais de Petrópolis. É uma coisa maluca, né? É, sim, ela confirma. Ela confirma então o conhecimento de Rubens Paim de Sampaio por essa foto como doutor Teixeira. É, porque ele conhece. A senhora reconhece essa pessoa como doutor Roberto? É, conheço. Reconhece? É, reconheço. Reconhece essa fotografia de Petrópolis. É, sim. É o homem bom aqui. Não. Seria o doutor César? Não. Seria o doutor César? Não. É. Oficial. É. Inês, a senhora reconhece essa pessoa como sendo Birajara ou Zé Gomes, Zézão? É, Zé Gomes. Aqui. Olha. Tenho conseguido um sotaque aqui. 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 Perfeitamente. Exatamente eles. É. Exatamente eles. Nesse time, a senhora reconheceu ele, inclusive no meio do time. É. Aqui. Sem motivo. Perfeito. Inês, a senhora reconhece essa pessoa, Luiz Cláudio de Azevedo Liana ou Laurindo? É. Aqui, ó. Perfeito. Olha como é aqui, ó. Seria... Seria uma pessoa da polícia de Petrópolis. Ah, é. Luizinho. É, sim. Aqui, ó. Também reconhecido. É. Uma pessoa pra quem telefonavam da casa de Petrópolis pra uma delegacia perguntando por ele. É. De acordo com o registro. Foi em nome. Aqui, ó. Também reconhecido. Uma última foto, Luiz, uma última foto desse senhor. Olha só. Aqui. Aqui, ó. O mestre. Reconhecido. É. Conhecido. É. Conhecido. Conhecido. É. Conhecido. É. A senhora reconhece claramente essa pessoa como sendo alguém que tá lá na casa de Petrópolis, como um agente torturador, era um oficial? É. Era um oficial. Era um oficial. Era um oficial. que era um oficial. É. 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 Alã. É. É, senhor. Conhecido. essa foto como sendo de Alã, indicado na lista. É. Alã era o nome que ele usava em Petrópolis. É. Cô de nome, Alã. É. Pessoa 18 da lista. Alã. Esse é o Angelo Fernando Luiz de Carvalho, do senhor. Ele é da noite. Eu não me lembro de Deus, pode. Acho que foi salvado.